Nesse novo governo, qual é o balanço da comunicação que você faz? O que você está achando da comunicação do governo Lula? Mas só essa perguntinha. Não é a minha área. Então eu falo como leigo. Estou lá na arquibancada, assistindo o jogo. O governo ainda está em dívida. O governo tem que ser mais ousado. Esse dia está valendo, num dos órgãos de vocês. Tem 2.400 municípios brasileiros que não tem nenhum. Instrumento de comunicação. Nem rádio, nem boletim, nem jornal. Os únicos dois que fazem comunicação no município é o pastor e o padre. E é muito limitado a tribuna e o golgó. Então eu fiquei pensando com meus botões. Quem do governo não lê essa notícia? Nós precisamos botar rádio comunitária em cada um desses municípios. Botar alguma coisa. Botar internet de qualidade para que chegasse lá os nossos meios populares. qualquer coisa. Então eu acho que o governo ainda está mais do mesmo. Ele devia ser mais ousado e pensar uma política de comunicação que pudesse, de fato, disputar com a Globo. Não adianta nós botar dinheiro de publicidade na Globo, na Record, não sei o nome. Isso é, como dizia o nosso querido, saudoso Adão Preto, quando era deputado. Ele dizia, para certas situações como essa. Isso aí, João Pedro. É igual lavar porco com shampoo. A lavagem dura 15 minutos. Então botar dinheiro público na Globo é lavar porco com shampoo. Não se iludam. Ela nunca vai ser popular. Então, eu acho que o governo terá que ser mais ousado na sua política de comunicação. Até para que o povo saiba o que o governo está fazendo. Isso eu comentei com o Lula. Ele tinha entusiasmado falando dos 40 programas que já estão andando o estédio ali. Nós pegamos o estado de lapidaria e agora nós temos o que consertar. E eu estou animado porque estou viajando no Brasil e nós já temos 40 programas. E eu troquei dele e disse, só nós dois sabemos. E o povo ainda não sabe. Entendeu? Então, mesmo quando o governo age, não chega para o povo para provocar vocês aqui que atumam na cidade. Onde está a fila do povo para se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida? Ninguém sabe. Eu, às vezes, ando por aí e o turma me pergunta. Ô, João Pedro, tu que sabe tudo aí, amigo do governo. Onde é que mesmo está a fila para se inscrever nós aí? Precisamos de casa aqui na cidade. O programa é bom, a gente sabe. Ainda que diminui o subsídio do tempo da Dilma. A Dilma vai para o céu só pelo programa Minha Casa Minha Vida. Que tinha muito subsídio para o povo. Agora diminui um pouco o subsídio. Mas não tem, o povo não sabe onde ir. Eu digo, vai lá na caixa, enche o saco da cara na caixa. Pelo menos o gerente deve saber alguma coisa. Mas, entendeu? Falta comunicação. E se eu perguntasse, e os que têm fome? Aonde que vão buscar comida? Não sabe. Entendeu? Então, estou reclamando aqui de uma comunicação popular. Para o povo se informar do que precisa saber, inclusive das políticas públicas. Muito mais das notícias que são da política em geral. Agora o Lula fez um golaço. Lá em Joanesburgo, o BRICS ampliado. E com as várias medidas que eles tomaram lá na política internacional. Alguém do povão soube? Porra nenhuma. A Globo e os grandes veículos falaram mal do governo. Ah, o governo perdeu para a China. Essa foi a manchete deles. Santa paciência. Eles acham que a gente não tem inteligência. Então, e quem vai explicar para o povo isso que aconteceu em Joanesburgo, que é revolucionário? Estava lendo uma entrevista do Fiore. Que o Tutamé entrevistou ele. Que poderia estar aqui conosco também. E que são da mídia alternativa. O Fiore disse. O que foi acordado em Joanesburgo? Sepulta 300 anos de colonialismo e imperialismo. Percebe a importância dessa conclusão? Que eu nem mesmo tinha me dado conta. Então, e quem é que vai explicar para o povo? Tem que ser os meios populares. Então, eu espero. Alô, alô, Pimenta! Acorde e ponha recurso na mídia popular. Se não, depois vocês vão se arrepender quando chegar perto das eleições. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês.